Para o Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade para discutir manutenção de plano de saúde de aposentado é da operadora e não da empresa que contratou o serviço. De acordo com a ANS, o aposentado tem o direito de permanecer no plano de saúde, mas deve assumir o pagamento integral do benefício após o desligamento da empresa. Em São Paulo, depois de 28 anos de serviço, um trabalhador se aposentou e decidiu manter o benefício. Como não concordou com o valor da mensalidade, ele recorreu à Justiça para manter seu plano de saúde nas mesmas condições de quando atuava na empresa. No processo, o trabalhador alegou ter sofrido um aumento de 909% na cobrança da mensalidade do plano que era oferecido pela empresa. Ele processou a montadora em que trabalhava e a operadora do plano de saúde. O pedido foi julgado improcedente. O Tribunal Paulista extinguiu o processo em relação à montadora, que passou a integrar o polo passivo e também deu provimento parcial ao recurso do aposentado. Limitou o pagamento ao valor que era descontado em folha com a parte da empregadora. A montadora recorreu ao STJ, onde alegou possuir legitimidade passiva no processo e sustentou que o plano deve ser custeado integralmente pelo beneficiário, como prevê a legislação. No entanto, a relatora do recurso, ministra Nancy Andrigue, afirmou que a empresa contratante figura apenas como intermediária na relação estabelecida entre o trabalhador e a operadora e que o sujeito responsável pelo litígio na relação de direito material é a operadora do plano de saúde. A relatora defendeu ainda que o aposentado deveria assumir o pagamento integral do plano. O colegiado seguiu o entendimento da ministra relatora. Pedagogia Tchau, tchau.